Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lê e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus 10 livros favoritos da Dark Side. Gente, foi a coisa mais difícil do mundo fazer essa lista, sério mesmo. Vocês não têm ideia, eu acho que eu teria separado uns 20 livros favoritos da Dark Side. Estamos, né, no mês da maratona Lendo a Cabeira, então nada melhor do que eu falar pra vocês os meus livros favoritos da Dark Side. Gente, eu já li muitos livros da editora, muitos mesmo, e eu tenho muitos livros que eu gosto e que são, de certa forma, meus favoritos. Então foi bem difícil escolher e eu quero falar pra vocês também que eu não trouxe nenhuma HQ. A editora também tem HQs, mas como eu queria focar bem nos livros mesmo, eu deixei as HQs de fora, porque senão, coitado, daí eu ia ficar realmente num beco sem saída, eu não ia conseguir fazer essa lista, que já foi muito, muito, muito difícil pra mim. Botei livro a mais, daí fui tirando, tive que fazer do Niu e do Niteia, esse tipo de coisa. Mas, gente, vamos lá. E, gente, o primeiro livro também foi o primeiro livro que eu li da Dark Side, que foi Psicose, do Robert Bloch. Esse livro aqui, pessoal, esse livro aqui é de 2013. Meu Deus do céu, olha só que loucura. Gente, eu não conhecia, né, a história de Psicose, eu nunca tinha visto o filme, conhecia a fatídica cena do chuveiro, mas também não entendia muito bem, né, o contexto direito daquela cena, até que resolvi ler Psicose. E eu me apaixonei por essa história, gente. É muito incrível o que o autor faz aqui. Aqui, então, a gente vai conhecer o Norman Bates, né, que tem um hotel de beira da estrada, e ele tem uma mãe super controladora, beleza. Mas daí, gente, a gente vai conhecer a Mary. A Mary acabou roubando, né, um dinheiro do chefe dela, e ela vai, daí, parar aqui, neste hotel de beira da estrada, o Hotel Bates. E daí, gente, muitas coisas acontecem. E, gente, é uma leitura incrível pra quem gosta de suspense, pra quem gosta de livro, assim, que nos tira o sono, que a gente não consegue parar de ler. Esse livro é perfeito, realmente um clássico. Falando em filme, pessoal, eu trouxe mais um, que também tem filme, que é Candyman, do Cleve Baker. Esse aqui, pessoal, ele tem essa capinha aqui. E é uma novela, tá, pessoal? Esse livro é muito fininho. Até agora, essa história ganhou um filme este ano, né, tá aí, novinho, lançamento. Eu ainda não assisti. Aqui a gente vai conhecer a Ellen. E ela tá fazendo um trabalho, ela quer tirar umas fotos num lugar de umas pichações. E ela vai pra um conjunto habitacional, né, tirar umas fotos. E lá, ela vai acabar descobrindo, né, de algumas lendas que giram em torno desse conjunto habitacional. E ela vai acabar entrando num apartamento. E esse apartamento vai ter uma imagem, um desenho. E tem uma frase, né, que representa esse livro, que é doce para um doce. E, gente, muitas coisas vão girar. Ela vai começar toda uma investigação sobre, né, o que realmente tá acontecendo nesse conjunto habitacional e atrás desses acontecimentos aqui. E, gente, tem um final muito doido. Muito doido. Eu adorei esse final. Gente, é um livro muito curto, mas mexeu muito comigo. Eu fiquei muito imersa nessa leitura. E, gente, pra vocês terem uma ideia, eu li esse livro de madrugada. Não sei como, mas li. Falando de coisa meio macabra, coisa meio de terror, a gente tem um dos livros que, assim, ganhou o meu coração. Vitorianas Macabras. Esse livro sensacional. É um livro de contos, só de contos escritos por mulheres da era vitoriana. Preciso dizer mais alguma coisa? Não, não preciso, né, gente? É só contos maravilhosos e, é claro, são contos que mexem aí com o horror e suas facetas. São 13 contos, então, pessoal. E é tudo muito maravilhoso. Como eu disse pra vocês, né, são contos de horror. Cada escritora que tem aqui vai aprofundar o horror de uma determinada maneira. E eu super recomendo, porque são contos incríveis. Eu gosto muito de contos e da temática, assim, de histórias da era vitoriana, porque eles exploram um medo muito psicológico. E também tem aquelas histórias que envolvem casas, assim, né? A casa. Sempre tem alguma coisa na casa, gente. Sempre tem. Então, é perfeito. E tem conto também da Charlotte Blonté aqui. Gente, eu tava vendo as minhas seleções aqui, agora, peraí pra pensar, e tô achando tudo bem macabro. Mas, assim, é downside, né, pessoal? A ideia também é essa, assim, um pouco macabra. Mas também tem histórias fofinhas, vou trazer aqui pra vocês. Mas eu acho que... Eu pesei a mão um pouco no macabro aqui. O meu próximo livro também é de contos, tá? Que é VHS do César Bravo. Gente, eu amei essa leitura. O César Bravo, caso vocês não conheçam, ele é um escritor brasileiro. E aqui a gente tem contos. E todos os contos, eles se passam numa cidade fictícia de três rios. Tá? Uma cidade como se fosse no interior de São Paulo. E todos os acontecimentos vão estar, né, relacionados com essa cidade. Gente, é muito legal. Tem contos ótimos, é claro. Aqui o autor também vai trabalhar, né, essa questão do horror. E ele também aborda pra cada conto, né, algo diferente. Ele explora um horror de determinada forma. E eu gosto muito disso. Tem contos aqui que são muito impactantes. São contos que me impressionaram bastante. Tem um conto que, inclusive, parece que tá, assim... Passa pra gente, sabe? O sintoma, algo que tá acontecendo. Então, o César Bravo, ele é muito descritivo. E ele sabe muito bem, assim, passar, né, aquilo que tá acontecendo. E te mover na história. Gente, esse livro é realmente incrível. Ele já publicou outro, que é o DVD. E, infelizmente, esse livro eu ainda não tenho. Tô aí namorando, esperando, quem sabe. E, gente, é muito bom, muito bom. Se vocês gostam de contos de horror, eu adoro contos de horror. Esse livro é perfeito. Falando mais um pouquinho de horror, tá, gente? Mas agora a gente vai pra um horror mais de bruxa, assim. A gente tem Hex, do Thomas Woldt, o Elvete. O meu livro tá até autografado. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês o chique. Sim, o autor teve em Porto Alegre. E eu fiz questão de ler e lá autografar. Aqui a gente tem uma bruxa assombrando uma cidade. Assim, gente, no nosso contexto atual. Imagina, gente, tecnologia, celular, aplicativos. E uma bruxa rondando a cidade. Então, isso que é o mais legal. Porque a gente tem essa parte aliada a esse contexto da bruxa. Então, aqui numa cidadezinha, a bruxa fica perambulando por ali, né. A cidade já tá tão, tão, tão acostumada, gente, com a bruxa, é que a bruxa às vezes aparece dentro de casa e eles continuam vivendo a vida deles, tá. Porque a bruxa, nesse contexto, afinal de contas, ela meio que não faz mal pra ninguém ali, né. É claro que algumas coisas vão acontecer, em determinado momento, por causa de determinadas pessoas. Sempre tem, sempre tem, né. Mas eu gostei muito, porque eu gosto muito dessa realidade atual. Onde eles têm aplicativos no celular, onde eles informam onde a bruxa tá. Eles têm câmeras pela cidade pra controlar. E, é claro, tem todo esse cuidado externo pra ninguém fora da cidade ficar sabendo, né, dessa bruxa. Mas, assim, gente, eu super indico. É um livro muito legal. E, gente, agora vamos falar de um terror mais real, tá. Eu trouxe aqui pra vocês o primeiro livro que eu li do selo da editora Crime Seme, que foi Casos de Família, da Ilana Kazoi. A Ilana Kazoi, pra quem não conhece, também é brasileira, né. Tem vários livros pela Dark Side. E aqui são os arquivos Ritschoffen e os arquivos Nardone. Gente, esse livro é toda uma investigação que a autora faz, né, dos casos. Todo o relato, a investigação, o julgamento, as provas. E tudo, gente, é muito impactante. Gente, eu nunca tinha lido nada nesse formato. Eu realmente fiquei muito impressionada. Ela fala aqui em detalhes como foi todo o procedimento e o... O que é o nome daquilo? Reconstrução do caso? Esqueci o nome da palavra, tá. Mas, assim, é muito impressionante ver o que o ser humano é capaz de fazer, né, gente. E ver aqui como a mídia também tratou esse assunto. E, gente, é muito impressionante. Muito impressionante. Esse livro me deixou muito impactada com essa crueldade. E, ao mesmo tempo, é um livro que apresentou um mundo totalmente novo pra mim de investigação, né. E pra entender como funcionam esses processos também. Aqui tem uma coisa que eu gosto bastante. No caso da Isabela Nardone. Que é o papel do médico legista. Acho que é do médico legista. É nisso, né. Aqueles que investigam os corpos e dizem o que aconteceu, né. Cada hematomazinha, o que aconteceu, por que aquilo tá ali. E eu acho que foi esse livro, pensando agora, que me fez gostar tanto de livros que abordam esse assunto. E, gente, é muito incrível, muito incrível. Apesar de ser muito cruel, muito triste também essa história. Mas eu digo que, assim, é muito incrível o trabalho que a Ilana Cazói fez aqui. É realmente uma investigação muito profunda e um trabalho muito completo. Pessoal, O Príncipe Drácula. O segundo volume de Rastros de Sangue. Pra representar, tá. O outro livro também, né. Tá aqui até, ó. O primeiro livro, mas é que o segundo livro, no momento, é o meu preferido. Eu vou ler agora o terceiro livro, pra Maratona Lenda Caveira. Gente, eu gosto muito dessa história. Olha, aqui a gente sempre tem, né, uma lenda, algo, relacionado a esse contexto vitoriano, então. E, é claro, essa protagonista que é muito legal, que é a Audrey Rose. Ela, inclusive, tá estudando a medicina forense. É isso que eu queria falar pra vocês no livro da Ana Cazói, a medicina forense. E ela estuda, né, os corpos. Ela tá aprendendo a ver as histórias que os corpos contam. E aqui, ela já tá num contexto em que ela tá numa escola estudando sobre isso. É muito legal, eu gosto muito dela. Principalmente pra ela ser uma mulher à frente do tempo dela, né. Ela tá aqui no meio do monte de homem, estudando o que era considerado inadequado para as mulheres estudarem. Que é a medicina forense. E todo suspense, toda trama também é muito legal, muito criativa. E a gente fica ansioso pra saber o que tá acontecendo. Eu gosto muito em como a lenda, né, do Conde Vlad é transferida pra cá, pra essa história. É meu xixuzinho, gosto horrores. O próximo é a noiva fantasma, então, da Yang Zichu. Gente, como eu adoro essa história. Eu adoro essa história. Primeiro, pelo contexto, né. A gente tem aqui uma história focada numa outra cultura, a cultura malaya. E os costumes, né. E essa realidade, então, ligada ao que eles acreditam que acontece, né. Depois que a pessoa morre, né. A vida pós-morte que eles acreditam. Eles fazem uns origamis, né. Pra pessoa receber aquilo depois que já morreu. E aqui a gente vai ter, então, um noivo que já morreu. Mas eles querem que ele case. No caso, ele já morreu, mas mesmo assim. A gente tem a Lilã, que vai ser a noiva dessa pessoa que já morreu. A gente também vai ter outras problemáticas aqui. A família da Lilã tá passando um pouco de necessidade. Daí a gente vai ter uma coisa mais sobrenatural, depois acontecendo aqui com a Lilã. Vai aparecer um outro personagem. Gente, é muito bacana essa história. Eu adoro, adoro muito. Eu recomendo esse livro pra todo mundo. Gente, eu gosto muito do final também. Foi um final que me surpreendeu bastante. Um livro que também eu trouxe, porque é meu preferido da trilogia. Mas não é trilogia, né. Pessoal, é uma série. Acho que vai ter outros. Mas que representa todo o meu amor por essa série. É a longa viagem a um pequeno planeta hostil da Beck Chambers. Amor. Amor sem fim. Gente, essa história é tudo pra mim. Aqui, uma ficção científica de primeira. De primeiríssima qualidade. Aqui a gente vai conhecer uma tripulação diferenciada. Diferenciada porque eles são todos maravilhosos, tá. A tripulação da Andarilha. Aqui, pessoal, na Andarilha, cada ser é um ser diferente. Eles são... A gente tem um humano só aqui. E os outros são seres de outros planetas. O que faz a Andarilha? Faz buraco de minhoca. Eles ligam um lugar ao outro no espaço. E aqui, então, a gente vai conhecer o trabalho da Andarilha. Conhecer todos esses personagens com uma profundidade incrível. E não só conhecer, como se apaixonar por todos eles. A autora vai trabalhar aqui amizade, amor, diferenças. A concepção de família, né, nas diferentes culturas. Gente, esse livro é simplesmente a coisa mais linda. É sensacional. Eu não sei mais o que falar pra vocês. Rasgar o elogio. E só leiam. Só leiam essa história. E, pessoal, o último e mais amorzinho da vida. Gente, eu tenho vontade de guardar esse livro num potinho. De tão amadinho que é. A Guerra que Salvou a Minha Vida, da Kimberly Bradley. Gente, esse livro é simplesmente muito especial. Aqui nessa história a gente vai conhecer a Ada. A Ada, ela tem um pezinho tortinho. Pezinho virado, né. Ela teria que passar pra uma cirurgia. Pra consertar o pé. E por causa disso, ela não anda muito bem. Aqui, pessoal, a história se passa no meio da Segunda Guerra Mundial. Londres, né, tá sendo constantemente bombardeada. Um perigo. A Ada, ela mora com o irmãozinho mais novo. E eles têm uma realidade muito cruel. Uma mãe muito ruim. Uma mãe que maltrata muito eles. Até que eles vão precisar sair de Londres. Entrar com um monte de criança num trem. E ir pro interior de Londres. Viver provisoriamente em lares de outras famílias. Então, a Ada e o irmão dela vão, né, pra um lar. E, gente, é muito incrível, tá. Porque a Ada vai cair na casa que ela devia cair, né. É uma mulher também. Que também tem o seu passado sofrido. Também é muito machucada. E vê as transformações. E a importância, né, que elas vão ter uma na vida da outra. E como essa relação das duas vai se dar, vai acontecer. É muito incrível. A Ada é uma criança muito apaixonante, né. E todo o histórico de tudo que ela passou faz a gente torcer e gostar mais ainda dela. Eu amo esse livro, gente. Sem mentira nenhuma. Esse livro tem uma continuação. Que é A Guerra que Me Ensinou a Viver. Que é tão incrível quanto. Amo os dois. Mas trouxe o primeiro aqui porque foi o primeiro que me apresentou essa personagem. Me fez amar tanto a Ada. Pessoal, posso citar outros livros daqui. Posso fazer algumas menções honrosas, se vocês quiserem. Tem como O Gótico Mexicano, O Silêncio na Casa Fria, Partenão Místico. Posso trazer mais dez livros que eu gosto, né, que foram publicados pela editura. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um curtir pra ajudar na divulgação. Se inscreverem no canal, gente, caso vocês ainda não sejam inscritos. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.